O Estado do Timor-Leste, com decora a Diretora-Geral, Organização Mundial de Comércio. O Estado do Timor-Leste, com decora a Diretora-Geral, Organização Mundial de Comércio. O Estado do Timor-Leste, com decora a Diretora-Geral, com decora a Diretora-Geral. O Estado do Timor-Leste, com decora a Diretora-Geral, Organização Mundial de Comércio, Com decora a Diretora-Geral. O Estado do Timor-Leste, com decora a Diretora-Geral, Organização Mundial de Comércio. O Estado do Timor-Leste, com decora a Diretora-Geral, Organização Mundial de Comércio. Eu estou muito honrada que você reconheça não apenas este trabalho, mas uma vida de dedicação para o serviço público. Estamos extremamente animados pela acessão de Timor-Leste para o WTO, não só porque ele traz um país que é admirado por suas lutas e sucesso, como parte da comunidade global comunidade, para sua independência, todo o trabalho que você fez antes, mas também porque você fez uma das primeiras acessões mais rápidas na WTO, 7 anos. Essa é uma marca que podemos usar para inspirar e encorajar outros países que podem ser feito. E eu sei que você será chamada como um país para compartilhar sua experiência sobre como você conseguiu isso feito e como parte da melhor prática. Decreto Lei nº 1.1 para o Rio de Janeiro definir o nosso país com o coração de reconhecimento do Estado e da cidadão nacional e do estrangeiro, onde a atividade profissional e do social deve contribuir para o benefício de uma casa da Timor-Leste. Aderito Simenez, XMN. Aderito Simenez, XMN. Aderito Simenez, XMN.